Opa aí pessoal, pra mais um vídeo aqui no canal, e neste vídeo ele está divulgando este canal BankyBetting, por que vocês me dizem? Pois é mais um canal de Dead Red que está entrando e tem ótimos vídeos também, de explicações e outras coisas do jogo E também eu estou querendo que a comunidade cresça né, pra eu tenha mais canal de Dead Red, o pessoal se motive mais, outras coisas do tipo Pra mim quando eu comecei, eu comecei por mim mesmo, pra criar um canal de Dead Red, no início, sem a ajuda de alguém me divulgando ou qualquer outra coisa do tipo Foi ajudando, foi ajudando, e tá aí, eu quero que vocês ajudem, pois a comunidade de Dead Red é muito pouca em comparação a qualquer outra comunidade É, em comparação com todas as comunidades em si né, se for pra se dizer, das mais conhecidas como FNAF, que é extremamente gigante né É, tem outros jogos também, Terraria, Minecraft, comunidades grandes né, né, contra a comunidade de Dead Red é bem pouco Se é assim por se dizer, pois no Reddit tem 34 mil agora, no Reddit, na comunidade de Dead Red E em qualquer outra situação assim, é bom, quando aparece mais gente assim, querendo fazer vídeo de Dead Red Eu gosto disso, pois eu vejo que Dead Red tá, tá crescendo, tá ganhando uma moral assim, pra se dizer né Os únicos que são grandes assim, BR, eu não vou citar outros, por causa que eu sei que tem, tem o, o Level Up Que ele é BR, porém que ele faz vídeo pra gringa, tem um pessoal que ficou falando isso pra mim, mas ele, ele é BR, porém que ele faz vídeo pra gringa Ele não é focado aqui, pra nós que são os BR, também tem o, é, o Super Amazing Play, também Tem outro, não me lembro se tem outro Ó, mas aqui é cito dos grandes, os únicos que são grandes assim, BR, que eu considero, é, grandes, é, só eu E, que é só, assim, o papel, e o Victor de C6, nós somos os únicos, ou todas as grandes de Dead Red Que é focado no, no, no conteúdo de Dead Red, né Aí com isso, aparecer mais um aqui, é, vai ser sensacional, vai ser muito legal Então, eu sei que tem outros canais também de Dead Red, que também é do, Lucas, que é o Luke O Gato da FBI e outros canais por aí, né Porém que eu vou começar a lançar uma força pra eles, vou começar a divulgar eles Periodicamente, de vez em quando, vou lançar uma divulgação pra um canal específico Depois vou lançar uma divulgação pra outro, de Dead Red, obviamente E eu estou lançando pra o Bering, porque ele tá com 55 inscritos, 8 vídeos E os vídeos dele são topzera, vai por mim, são muito legais Ele só tem que melhorar um pouco o mic dele, que é o auge Só, só um pouquinho, só um pouquinho Aí com isso não é mais problema Mas no momento tá, bem suave O, o cara vai, vai crescer bacana na comunidade Dead Red Também vai ter meu apoio, pô Então é isso aí Então é, até o próximo vídeo, né, pessoal Até o próximo vídeo, falou